Boa noite. Um whisky pra mim, duas pedras e um dry martini pra senhora. Não, com licença. Olha, aqui é um dos poucos bares na cidade que servem o verdadeiro dry martini. Em outros lugares, coloco muito vergonha. Marion, Marion. E a Bebel? Eu não entendo nada de cozinha. Acho que já é minha alma de madame. Mas esse cheiro tá ótimo, hein? Ah, pois é, eu já gosto de cozinhar, sabe? E a mãe diz que eu levo o maior jeito. O negócio mesmo é a preguiça, sabe qual é? Agora vem cá, se tu tivesse aceitado lá o convite do bacana, essa hora tava como? Que nem madame, comendo do bom e do melhor no restaurante de grafino. Tava aqui comendo, né, engasga-gato. Engasga-gato? Ah, essa é ótima. Não, eu não quis ligar pro bacana pra não chatear o Olavo, não. Ele proibiu e tal. Tô boba mesmo, né? Igual a cachorra que ladra e não morde. Ah, também não quero comprar briga com meu bofe, não. Bem ou mal, ele tá me bancando, sai do calçadão, sou exclusiva. Eu vou cutucar a onça com o varacurta? Quem cai essa tal de Alice aí, tu vai deixar assim? Claro que não. Sei que o Olavo precisa do pai daquela desmilingüeda, né? Com umas paradas aí de trabalho, de dinheiro, umas paradas que eu sei que são sérias. Mas eu vou detonar aquela deslambida. Ah, eu vou. Ela não é igual a pastel da outra Viviane. Aquela tal de Alice, ela é carne de pescoço. Mas eu vou tirá-la da jogada sim, você vai ver só. Só que eu tenho que queimar muita mufa pra ver um jeito de fazer tudo isso sem dar na pinta que fui eu, entendeu? Pra não perder o Olavo. Com dinheiro não se brinca, né, minha amiga? Tudo vai se ajeitar, mas você deveria imaginar que uma mulher como a Bebel não estaria disponível. Mas eu confiei no meu taco. Dei o meu número pra ela, ela não me ligou. Então o jeito é eu telefonar. Me dá um número, por favor. Urbano, urbano, essa situação precisa de habilidade feminina. Você vai fazer o que é atrás dela? Vai jogar charme, vai fazer uma proposta direta? Ela tá muito bem com o protetor dela, tá? A situação é estável, se bem que ele não chega aos seus pés. Mas ela não sabe disso. O que que se faz com os seus clientes? Você não orienta que é melhor investir aqui em vez de acolá? Então, essa é a minha situação, tá? Eu preciso convencer a Bebel de que você é o melhor investimento. A diferença é que eu não sou consultora, eu sou amiga. Eu vou saber tocar o coração dela. Tudo bem, Marion. Mas pelo menos, mostra empenho. Você sabe das vantagens de fazer negócio comigo, não sabe? Bebel. Boa noite, Olavo. Boa noite, Lutero. Filha. Juízo, hein? Eu digo mesmo, juízo pra você também. Que encontro é isso, essa hora da noite? Ah, uma noite entre amigos, só isso. Olavo, tchau. Tchau, pai. Eu também não vou poder namorar muito mais. Amanhã eu vou ter um dia muito cheio. Mas... Te levo pra casa. Pra sua casa? Porque é pra lá que eu quero ir. Ótima ideia. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti